A gente vai cantar o mantra pra Dão e vamos cantar o nosso banho aqui do lado e de novo vai cantar o Om e eu vou cantar ele devagar e vocês podem repetir se quiserem, tá bom? Então eu canto aí se quiserem, tá bom. Então uma respiração suave, de transição, a gente pode cantar o Om junto, inspiração para o Om, inspira. Namã-me, Namã-me, Tanvã-tarimã-di-Devam, Tanvã-tarimã-di-Devam, Surah-surah-im, Vandita-pada-padmam, 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 Vandita-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada- Shanti 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 His Shanti 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 Na nossa linguagem comum, a gente tem quatro estações, certo? Trimavera, verão, outono e inverno, ok? Mas a gente aqui vai falar de seis fases bastante distintas no nosso ano. Então, aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto, aí aqui tem outro ponto, outro ponto e outro ponto. Essas duas cores, elas têm uma função importante, e a gente vai vê-las logo lá, que elas caracterizam, em um certo sentido, dois períodos do ano muito importantes dentro do Ayurveda. E a gente vai ver como é que isso se sai aqui. Bom, então, existe uma coisa chamada solstício de inverno e solstício de verão, tá? Então, esse ponto daqui é o solstício de inverno, ok? E esse ponto daqui é o solstício de verão, tá? Eu estou botando como solstício e não 21 de junho e 21 de dezembro, porque isso é válido norte-sul, dependendo de onde você estiver no ano de chão, tá? Então, essa fase daqui, o sol, ele está ganhando força, ok? É uma fase onde o sol está renascendo. E essa fase daqui é uma fase onde a lua está ganhando força, onde a lua está tendo mais presença, ok? Então, do solstício de inverno para o solstício de verão, os dias estão ficando maiores. Do solstício de verão para o solstício de inverno, os dias estão ficando menores, ok? Então, o negócio meio que está fazendo esse sentido, está fazendo sentido horário aqui, tá bom? Então, dentro de cada uma dessas linhas, a gente vai ter três pontos, tá? Então, vamos botar aqui, um, dois e três, tá? O ponto um é o momento onde o inverno deixou de ser seco e a gente tem um inverno úmido, ok? O ponto dois é a primavera, e o ponto três é o verão, ok? Então, a gente aqui, um de outros, vai ter duas estações a mais. A gente vai ver um inverno de duas etapas, o inverno sexto e o inverno úmido, e a gente vai ter as monções também. Então, depois do verão, vem as monções, que é aqui o quatro. Monções. Depois das monções, vem o outono. E depois do outono, vem o inverno seco. Ok? Então, aqui está cinco e seis. Tudo bem até aqui? Desculpa, eu nem peguei os pontilhados azul e ela. É, são zonas de transição. O que é? Zonas de transição, tá? Esse daqui, a gente vai ter, eu tenho um porquê de que não estão pontilhados assim, tá? Então, o que que essas duas cores, elas estão, de alguma forma, representando? Então, menos água, menos água, e um certo sentido, mais água, no corpo das pessoas. Tá? Então, um dos aspectos ao longo do ano, é o comportamento de umidade ao longo do período. Então, a ideia é, quando passa do solstício do inverno, o corpo, em um certo sentido, começa a perder água progressivamente. Tá? Porque cada vez vai ficando os dias maiores, cada vez a gente vai dormindo menos em termos, cada vez menos a gente repõe água no nosso corpo. E vice-versa. Tá? Então, a gente está pensando primeiro esse gráfico em termos de água. Tá? Agora, a gente vai começar esse gráfico, principalmente em termos de temperatura. Ok? Então, a gente vai fazer uma divisão. Aqui nisso. E as estações 2, 3 e 4, são estações quentes. Ou seja, primavera, verão e monções. Tá? Então, essa área daqui é uma área quente, em termos. Que mais ou menos bate com esse aqui nosso. Mais ou menos. E a gente tem os números 5, 6 e 1, com uma área fria. 5, 6 e 1, com uma área fria. Entre aspas, né? Porque assim, o autônomo não é exatamente frio, mas está esfriando. Ok? Então, essa é a área fria. Então, a gente vai ter dois componentes de análise importantes. A temperatura e a umidade. E aí, a partir disso, a gente vai chegar a alguns sabores. O Ayurveda descreve 6 essências, 6 raças, 6 sabores. Tá? E cada uma dessas estações, na medida em que a gente for falando, vai ter um horácio específico. Por exemplo, a gente está na primavera e o horácio é o salgado. Mas, só um exemplo. A gente vai falar disso. Então, hoje, a gente vai falar desse 1, 2, 3 e amanhã do 4, 5, 6. Ok? A gente poderia ter falado também do 2, 3, 4 e do 5, 6, 1, dependendo se a gente estivesse colocando mais ou mais. Mas, por que a gente está escolhendo esses pontos como os pontos cardinais? Esse ponto 1, daqui, e esse ponto, essa região daqui, né? Essas duas regiões que eu deixei, elas são o que a gente, no Ayurveda, chama pontos de junção, que é sande, não é do Júnior, mas é uma sande importante também. Então, o que isso significa? São pontos onde o metabolismo entra em crise. Tá? E ainda tem outros pontos de crise também. Mas são pontos onde o nosso corpo chora, em algum sentido, e tem mais que a gente tem mais chance da gente ficar doente. Tem pontos de sande também que são os equinócios. Tá? Mas esses pontos de junção no Ayurveda clássico, são os pontos onde as pessoas têm a tendência a ficar mais doentes, em algum grau. E a gente vai ver isso também por quê. Ok? Além desses pontos, a gente vai falar de algumas estações que são muito importantes, em termos de grandes problemas de saúde, que é a primavera e as monções. E a gente vai entender por que que isso é tão grave, em termos de as pessoas meio que teve problemas de saúde muito graves nessas temporadas. E para isso a gente vai ter que definir o que é cada uma das suas situações. Ok? Tudo bem até aqui? Bom. Então, isso é um conceito para ajudar a gente a ter um olhar sobre como a Ayurveda descreve o ritmo, que é rtu, da vida, no sentido anual da coisa. O que a gente está falando em termos de manual é rtu charya, que é a nossa rotina anual. A gente tem uma palavra que a gente usa muito na Ayurveda, que é dhinacharya, que é a nossa rotina solar, a nossa rotina diária. É mal traduzida como rotina diária. E também tem o rtu charya, que é o somatório do que a gente faz a cada dia, ao longo do ano. Que a gente, em um certo sentido, chama isso de estações. Ok? Até aqui? Bom. Tchau. 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 Tchau.